Você vê, isso sobre essa Carta pela Liberdade dos bolsonaristas. A grande mídia não dá informação de que qualquer um pode criar um robô e colocar quantas assinaturas quiserem. Já na Carta pela Democracia, você precisa conferir o e-mail, não dá pra fazer um robô. Mesmo assim, sofreu vários ataques hackers, o site da Carta pela Democracia. Tá, aí vamos falar do encontro do Fachin. Peço novamente a sua inscrição. Chega o Fachin e fala, ó, vamos nos encontrar aí. Vamos lá os advogados. Eles apresentaram uma lista de demandas para o Fachin. Entre as demandas, eles querem o seguinte. Primeiro, que o Fachin acate todos os pedidos das Forças Armadas para modificar a eleição. Ou seja, o que é que eles peçam, o Fachin tem que acatar. Essa é a primeira demanda. Os caras chegam lá achando que eles podem fazer demandas. Isso é engraçado. Eles, por exemplo, falam sugestões, mas é demanda o nome que eles dão. Tá, aí segundo, que quem... Essa é a piora. Quem disseminar qualquer coisa contra as urnas eletrônicas não pode ser punido. Quer dizer, tem que liberar as fake news contra as urnas. E o Fachin? A pessoa tem a cara de pau de ir na frente do ministro do STF, do presidente do TSE, falar que, olha, a minha demanda é que a gente possa continuar disseminando fake news contra as urnas. Aí, mais demandas. Eles querem que acabem com investigações contra quem disseminou fake news contra as urnas. Claro que eles não falam que é fake news, falam que é opinião. Eles querem liberdade de expressão. Enfim, as demandas, eles são todas nisso. Fachin, você tem que se abaixar e se curvar ao Bolsonaro, ao ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, e você tem que deixar que a gente ataque a democracia da maneira que a gente quer atacar, viu? É isso que você tem que fazer. Pois bem, o Fachin chegou lá, na frente de todos eles, escutou, escutou todo mundo. E aí, ele teve a fala dele. A fala do Fachin foi desastrosa para os advogados. Ele chegou assim, pá, cortou no meio toda a assanha do pessoal. Vou ler um trecho da fala do Fachin aqui. Diz Fachin. O ataque às instituições eleitorais como pretexto para a repartição de cólera, ou seja, da ira, e para a desestabilização do processo democrático, ofende frontalmente inúmeros preceitos constitucionais. Quer dizer, vocês estão cometendo crime. É isso que vocês estão fazendo. Ofender a Constituição? Em outras palavras, é cometer crime. Aí diz, permanecerá, portanto, repelido, de acordo com a legalidade, pelo Poder Judiciário, seja no papel de esclarecimento à sociedade, seja no exercício jurisdicional, tendente à efetivação de esquema normativo e de responsabilização. Ou seja, em outras palavras, aí que ele usa umas palavras difíceis, né? O que o Fachin quis dizer, isso é sobre a demanda deles e que eles podem atacar na eletrônica. Olha, vocês estão cometendo crime e vocês serão responsabilizados pelos crimes. E a gente vai atrás sim, seja na justiça eleitoral, seja de qualquer outra maneira. Então, parem. Baixem a bola aí, advogado. Bolsonaro, baixem a bola. Aí, segue o Fachin. É preciso assinalar que a retórica incendiária baseada em desinformação viola o direito e produz efeitos sociais extremamente nocivos, semeando a conflituosidade, né? O conflito, colocando instituições e pessoas em rota de colisão e atraindo a perspectiva de violência em diversos níveis. Quer dizer, as suas fake news aí, a desinformação que vocês estão promovendo e que vocês, advogados, estão defendendo que continue sendo feita, é nociva à sociedade, às instituições. Quando ele fala sobre pessoas e instituições colidam, ele quer dizer que está acabando com a democracia, porque as pessoas começam a brigar, tem mais polarização, e aí as instituições começam a brigar. Você vê aí o presidente da república usando o cargo e a instituição, que é a União, né? Que é o Brasil, que pra atacar o TSE, que é outra instituição, pra atacar o STF, que é outra instituição, aí ele tenta, sempre que ele pode, ele tenta jogar a Câmara dos Deputados no meio pra ver se o Arthur Lira fica mais e mais e mais do lado dele e se o Arthur Lira alguma vez afronta o STF, que não aconteceu até agora, mas quando o Bolsonaro pode, sempre que há qualquer tentativa ele faz isso, eu vou te dar um exemplo. Quando ele concedeu lá a graça, o indulto ao Daniel Silveira, ele na hora trouxe o Arthur Lira pra discussão e falou, não, mas o Daniel Silveira é deputado e tal, não pode acontecer isso com ele, não sei o quê, pra quê? Pra ver se o Arthur Lira peitava o STF e falava, olha, vai valer aqui o que o Bolsonaro tá dizendo, porque o Daniel Silveira é deputado, isso não pode ser feito contra um parlamentar, pro Arthur Lira defender a instituição Câmara dos Deputados usando o Daniel Silveira. Não foi feito. O Arthur Lira não peitou o STF quando aquilo aconteceu, mas foi mais uma das tentativas do Bolsonaro. No ano passado, ele fez várias dessas tentativas pra ver se ele causava algum tipo, não uma ruptura institucional, porque isso já é o plano do Bolsonaro lá pra setembro ou pra quando perder a eleição. Nem sei se ainda é, porque ele tá recuando, muitas vezes tá dando tudo errado pra ele, mas pra que tivesse alguma, exatamente uma colisão, um conflito entre as instituições. Não deu certo. Aí segue o Fachin e diz o seguinte, a justiça eleitoral atuará para evitar que pseudo-afirmações de fraude comprometam a paz e a segurança das pessoas. Diz isso o Fachin sobre as demandas que apresentaram os advogados. Olha, eu vou ler uma ou duas demandas aqui pra você e você vai ver o nível de ridículo que eles são. Olha só, eles querem o seguinte, que o TSE garanta durante o processo eleitoral que as instituições públicas se mantenham totalmente à margem do partidarismo político ideológico, deixando que o povo brasileiro decida e possa avaliar, analisar, criticar e decidir qual o melhor projeto político para a nação, despertando os valores da cidadania e do patriotismo. Essa é a demanda deles. Vocês não podem ser partidários, como se eles fossem. Eles acham que qualquer decisão contra o bolsonarismo é uma decisão partidária. Eles acreditam no discurso de que o Fachin é petista. O Fachin, aquele que foi relator da Lava Jato e que atuou pra colocar o Lula na cadeia, exatamente o que fez com que o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição. O Fachin golpista. Aquele que, três meses depois de ser indicado ao STF, o Deltan Dallagnol falou numa conversa lá revelada pela Vaza Jato. A Raul Hu, o Fachin é nosso. E aí o Fachin, quando morre o Teori Zavascki, ele se torna o relator da Lava Jato. O relator era o Teori, que não estava alinhado com a Lava Jato. E ele começa a ferrar todo mundo. E aí quando o Sérgio Moro cometia algum crime de perseguição, quem avalizava esse crime? O Fachin. O Sérgio Moro dava uma decisão? Muita gente não lembra disso. Uma decisão, assim, criminosa do Sérgio Moro, perseguindo, prendendo sem provas, tudo mais. Aí, ou homologando uma delação que não tinha provas, mandando as pessoas pra serem torturadas psicologicamente no complexo penal de Pinhais, lá perto de Curitiba. E aí, a pessoa recorria. Segunda instância era o TRF-4, que era aqueles três patetas. Aí, terceira instância era o STJ, que também estava aparelhado. Aí, chegava no STF, o Teori Zavascki barrava. Falava, não, peraí, isso aqui não tá na lei, isso aqui é criminoso essa decisão. Depois que morre o Teori e entra o Fachin, sabe o que acontece? O Fachin começava a valerir, não, decisão do Moro tá ok, ô. Porque o Raul Hu, o Fachin é nosso. Então, o Fachin é um dos maiores golpistas. Aí, o Bolsonaro fala que ele é comunista, que ele é lulista e tudo mais. Aí, outra das demandas. Imagina a cara de pau da pessoa ir na frente do Fachin pra dar uma demanda dessas. Que o Tribunal Superior Eleitoral repudie a rotulação dada aos brasileiros que emitem opiniões críticas e divergentes acerca do processo eleitoral. desestimulando que sejam chamados de negacionistas eleitorais, antidemocráticos e golpistas com discurso de ódio. Quer dizer, eles querem o seguinte, o TSE tem que garantir que esse pessoal aí, eles vão disseminar fake news contra as urnas eletrônicas, eles não apenas não serão punidos, mas o TSE tem que desestimular que a esquerda ou qualquer outra pessoa os chame de negacionistas eleitorais ou de golpistas ou diga que é discurso de ódio. Quer dizer, eles querem, eles falam que são pela liberdade de expressão, eles querem que o TSE censure a oposição ao Bolsonaro. Quer dizer, pela demanda deles é o seguinte, se eu, Thiago, gravo um vídeo aqui dizendo que esse pessoal que tá disseminando fake news contra as urnas, eles são golpistas, eles são negacionistas eleitorais, eles querem dar golpe de Estado, eles querem que o TSE me puna pra desestimular que outras pessoas também falem isso deles. Ou seja, eles não, olha o nível, eles não apenas demandam que eles possam disseminar fake news impune. Não, ainda tem que punir o outro lado, essa é a liberdade de expressão dele. Siga-me lá também, falou.